oi pessoal esteja muito bem-vindos ao mais de vídeo tenho aqui o vídeo X1 no CS com o Manu Tugapian eu tinha feito um braço direito mas isto crachou não estou conseguindo vamos lá pessoal aquecimento já foi dado e esta na hora de destruir cabeças na hora? e eu morrer não é? claro vamos tornar as coisas mais interessantes se tu ganhares dou-te um PCF de 10 euros o que? se tu ganhares dou-te um PCF de 10 euros claro eu mesmo também não vou ganhar nem nada calma calma eu sou conhecido por tua peda sou conhecido por tua peda logo eu faço buracos quanta vida tens? 50 ai deixei-te notar ai não sei onde esta ai ai não consegui mirar bem caramba oh pera pera calma não faças nada calma acontece-me aquele problema ah quando tiveres quando tiveres volta diz ok calma ok já podemos calma ai 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 ahhhh ah boy esquece isto está muito legal é chato mas pronto vamos lá esta a renderizar a NVIDIA O que é isto? Acho que não é uma conta Acho Não sei Imagina que o processador NVIDIA Não é processador É gráfico Achas que acontece isso? Isso é igual Isso funciona sempre igual O que? Estamos ali atrás da casa Eu queria te dar uma machinada Eu juro que queria Eu não sabia que estavas aqui Eu não sabia mas eu estava lá à tua espera Mas eu queria te dar uma machinada Que eu estava a pensar nisso Ora bem, bom dia Que levares com uma siamia Que nem foi bom Nem foi bom a siamia Eu vou te explicar o que aconteceu agora Eu esperei para cima E como bugou Tu foi para trás de mim Eu estava a saltar portanto Era complicado Eu sei Também Mas é que ela acertou Eu sou uma cara granada Pois eu sei Tu consegues ver? Consegues saber? Eu não consigo Consegues saber se está certo ou não Eu não consigo saber se está certo ou não Eu traguei Eu não consigo saber Onde é que está? Olha Eu não sei onde é que estás Ah, estás ali Acertei? Não 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 sei onde está Você já sabe o que eu estou Não 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 Ah Já te vi Já me vi É atirado? É atirado? É atirado? Não Não Ah Não Apóstico não tem nada também Eu não consigo Não 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 Estou ligado, não Eu fiquei a 66 Certo lá É muito mal Não Não quero jogar assim O problema é que eu não consigo tirar este freestyle O que? Eu é que nunca consegui tirar este freestyle Ah, eu vi a granada para não ter esvivido. Foi a granada e depois esse aqui foi o... foi o... flashback. Caraca, onde será que estás, mano? Ah! E aí, mano! Ah, e quando eu te vi ali, eu fui... Duas chingadas? Duas chingadas? Foi duas, não sei. Foi, esta foi a segunda chingada, tudo aí. Ah! Duas chingadas. Não sabia que era quem está bombando as chingadas. Oh, não. É a primeira coisa que usa nada. Era que tinha mais cuidado. Mas se plantar, não é? Granada. Deploying flashback. Ah, não! Deploying flashback. Ah, não! Ah, mano! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, caralho! Ah, caralho! É isso! Agora, vou só jogar de pistol. Vou só jogar de pistol agora. E aí, enganei-me. E aí, como é que isso é certa, mano? O que é possível? Se me dá nada, mandas mesmo bem, fua! O que é? Para nada, fua! Oh, estás ali ao fundo. O que é? O que é? Acertei, acertei. Vou agarrar nada. Sim. Já. Ah, mano. É no mesmo nada, mano. O que é este? Agora, vou jogar com a minha menina. Com a minha redline. Ih, já se não vem de 5. Aí já. Aí já. E aí, vamos fazer agora. O que? Não vai meter nenhuma ronda? O que? Não vai meter nenhuma ronda? Não 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 Juro Só se fizeres que eu Que eu consiga Eeeem Não consegui te matar Nem me chegou Oh pera pera não faças nada Caraca eu tenho que tirar esta bocaria meu Não sei como Calma eu digo como é que passas Já perdes O que estas Eeeem Opa Estão Quero Isso ai Mas por acaso tens a experiencia De como é um PC a bugar todo No jogo não tens Tem o meu PC a bugar essa Tem o meu PC a bugar essa por aqui Tem o teu Eonset Mas acho que Quanto é que relevo ao teu mais ou menos Tem o seu celular Tem o meu PC a bugar essa por aqui Então Quanto é que Não há a ee E aí Já saia que Estou a ver Estou a ver Estou a ver Não há a ver Eu não devo Estava até que lhe dar uma xinada Oh mas fizeste de propósito, peguei uma baita... não foi O que é? Fizeste de propósito para eu te matar... Não É só a única coisa que matar? Não fiz de propósito Acertei-te? Não, mas... Quanto, mas não Ei, mal! Que rápido! Sim, eu estou a jogar com armas totalmente random Mano, agora percebo-te O que é? Quando estás a bugar é chato Agora percebo-te Estou a jogar com armas Acertei-te? Aposto que não Não acertaste com nada Fui, mas não sei... Eu não tenho nada de comprar isto Agora acertaste Oh... Mas também já posso sair Acertei-te? Sim Estás a quanto? Mais ou menos R$80 Hum... Muito mal Agora o bicho não custou Pox... Esta sequina também é fixe Ah... Custou-me R$50 Brincas Oh... É... Ai é... E esta sequina que vou matar agora Se matar Esta é que é muito cara Amor, tu não ias comprar uma sequina se quiser hoje? E por mim... Acertas? Quanto custam as minhas headliners? Essa eu não sei Aham... Acertou da pasta, não é? Mal era, também Eeeeee... Não consegui perexer Não consegui perexer As pessoas chamam Vou jogar com a... A Deagle dos pobres Sais porquê? Não Porque é uma Deagle Conhece a... A Deagle do Liz A Deagle do Liz Uhum... Esta é a pressão barata É a pressão dos pobres Dessa sequina E aí o que? Eu nunca... Eu nunca estava a conseguir correr porquê Eu já estava no shift Eu estava a disparar A disparar Não dá para correr Agora... Esta ronda... Como é a ultima ronda Vou trolar E aí... O que queres fazer? Vou trolar Não... É a ultima ronda... É a ultima ronda... Deste coisinho Agora ele não está A ultima ronda... A ultima ronda... O que é ele? É muito bom Agora ele não está A ultima ronda... Foi agora que te acertei. Não foi quando estava na smoke. Foi. O que? A flash? Não. A flash eu sei que te acertei. Sim. Mas não me pagou muito. Por isso é que eu consegui o matar. Ai e agora vou com o SP. Não para. Não vai ser. Assim. No branco direito o SP. Cuidado. Achaste que joguei bem? Mataste os dois. Um deles estava a chitar. Pois é que eu gostava que esse vídeo ficasse acabado. Mas já foste. Por que é que o mapa está preto? O meu mapa está preto. Não sei porquê. Deve estar bugado. É. Pois. Onde que tu estás? Será que estás aqui? Estás atrás de lá ou? Ei. Onde que estás aqui do lado esquerdo? Não. O que? Ah. Estás aqui. Não. Onde que estás aqui? Não. Onde que estás aqui? Ei. 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 Eu vou te ver. Eu vi-te ali em cima. Eu estava ali em cima. Eu dei a volta. Quando estavas ali. Eu estava em cima de ti sempre. Ah não é foda. Eu confesso. Eu vou te ver porquê que eu morri. Mano. Eu vejo que eu tinha matado. Mas este bloqueou. Deu assim uma travada pequena. E eu vou... Esquece. Não vou jogar assim. Vamos. 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 f fighting. Ei! Mandame para mim meu af. Olha que eu não me sur Gerry. Ei vai me sur兒 Toy. дела me sur头nou. Na parte? Me surah. Ah, vai. É, vai. Eu que foie. Ei mano, quanto é que estás? 34 Eu estou a 50 Estou acertei? Eu tenho que acertar tudo, brincas Não sei como Isto está tudo bugado, mas mesmo assim, caramba Pronto, agora acabam de morrer, não sei o que está Eu já fiz barulho Oh! Oh! Não! Como é que... A correr A correr A correr Não, juro Isto foi piso Isto deu uma travada, mas mesmo assim Eu não fui piso Caraca Até na USB não me safa Às vezes Às vezes Não Agora aqui com a minha M4 Aí não comprei nada Olha Eu não sei o que estás Ei! Tu estás a quanto? A 50 E tu? 27 Já foi Eu não comprei Eu não vi o que é que comprar O que é? Eu comprei só não Uma quem? Eu não vi Morre! Fiquei a 3 Mas tu morres! Mas tu morres! Caraca Agora a minha meninazinha Com esta menina ninguém brinca Com esta menina ninguém brinca Ai eu dou uma barreira Esta é mais fixe! Olha! 18 minutos E eu digo 6 minutos Agora é finza Ai! Pois é! É a última onda! Ai! É a última onda! Ai! A grande arma! Eu gosto desta arma! Ai! A minha capa! Claro que tens que gostar! É a última onda, né? Para mim? E posso eu cortar o capa? Pode! Para mim pode! Quase a clara! Eu peguei a arma! Não vai conseguir! Não vai conseguir! Não vai conseguir! Não vai conseguir! Tu passaste a folha! Hã? Tu passaste a folha! Não! Eu fui! Eu fui! Eu fui! Eu fui! Corri mais um bocado! Agora é que vou morrer! Ah! Estás ali! Já vou morrer! Após compraste a Dele Não? Não! Nem tinha dinheiro! Hã? Não tinha dinheiro para nada! Ei! Que cio! Nem está podido! Ei! Olha! Ei! Então vou botar a capa! Não! 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 Mas é que é difícil! É difícil! Fogo! Mano! Eu acho que prefiro. É esta que eu acabei de matar. Aquela que precisa... O que? Que é a USP, mano. Esta é a melhor coisa de matar, acho. Ah, tem tudo que é morrer. Mirei-te para a cabeça, mano. Mirei-te para a cabeça. Ora bem, vamos lá. Tem 3.000 demônios. Eu posso comprar tudo. Compre, compre o que tu quiseres. Que esta Wanda é minha. Esta Wanda aqui é minha. Instagram. Não. Isto te garanto que a Wanda agora é minha. Ei, ei, ei. Pois é, já já vamos a lutar. Granado. Granado. Oh, não era para mandar isto. Aqui é uma smoke. Mandei-te. Não dá. Mas não tem? Estrataste um bocadito com o flash. Estrataste. Ah, andai. Ai, 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 ai. Ui, ui. Ui! 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 Nunca. Ah mano, já foi, peraí, já foi Eu sei que já foi Ai, porra, mano, que difícil é que tu levaste pra morrer Eu não perdi, mano, porra, juro-te se não tivesse... Olha, e tu estavas a dizer que não ias meter em uma ronda? Seis ronda Mano, juro-te Bom pessoal, espero que tenham gostado Como é que é que é que são para apoiar? Subscreva quem não está Até ao próximo vídeo e fui! Obrigada!